Paulão Bobby Burt, o cara, esse daqui é o outro que assumiu também completamente o apelido. Pra quem não está a par e está no podcast, Paulão Bobby Burt é o Paulo Roberto Nascimento, que resolveu trocar o nome do YouTube só porque começou a aumentar o apelido dele, eu fico honradíssimo. Bom dia, Cassiano, e a todos os amigos barra amigas do canal Paulão, não só muito educado, mas inclusive, como você está vendo, o momento atual do conflito da Rússia contra a Ucrânia. Olha, alguns pontos ali que eu acho que vale a gente citar. Os fortes indícios de atrocidade cometida pelo exército russo em alguns lugares, e agora justamente a mudança daquele direcionamento militar mais pro, se não me engano, leste da Ucrânia, leste-oeste pra mim é complicado, mas lá pra região de Danbas, que já era uma região que estava tentando a separação pela quantidade de separatistas que tem lá, primeiramente, as atrocidades que, allegedly, que supostamente foram cometidas, exige confirmação ainda mais a fundo, mas assim, os indícios são gigantescos. mostram um certo nível de desespero e falta de profissionalidade militar na condução da coisa, o que geralmente indica uma perda de controle e aquela frustração acumulando por incapacidade de conduzir bem a invasão, que mostra uma fraqueza do exército russo. Mais do que isso, o recuo deles, que eles chamam de realocação estratégica, mas nada mais é do que um recuo, liberando parte da região próximo de que, e justamente nesse processo, deixando claro ali a incapacidade logística da operação como um todo, mostra, mostra pra mim, pelo menos, uma fraqueza no planejamento, foi comentado aqui inúmeras vezes que aquilo ali foi feito de modo que eu não vejo como racional, acho que cada vez mais fica insustentável a manutenção dessa guerra. A gente está tendo, paulatinamente, um aumento da pressão econômica do Oeste, do Ocidente, sobre a economia russa, e aquilo dali está começando a ter cada vez mais efeito. E aí, alguns pontos que são engraçados, mas assim, o rublo recuperou e está mantendo estável. O rublo está mantendo estável porque ele não tem propriamente trading, certo? Houve uma cacetada de trava pelo governo russo, de modo a justamente não deixar aquilo ali negociar livremente. Não tem como tirar capital, não tem como comprar moedas estrangeiras, grande parte... Não tem como comprar moedas estrangeiras sem controle, assim, né? Grande parte da galera com mais grana, ricos da Rússia, estavam o quê? Tentando preservar valor de dinheiro, comprando joia da Bulgari, Cartier e por aí vai, justamente para não ver o dinheiro derreter. A bolsa deles voltou a funcionar e não está derretendo. A bolsa deles, novamente, voltou a funcionar com toda uma cacetada de controle de quem pode ou não pode comprar. Uma entrada considerável do governo comprando ali para justamente sustentar os envios da bolsa, mas a Rússia em si, economicamente, está derretendo sem nenhum tipo de freio. Os indicativos internacionais, como moeda e índice da bolsa, são coisas que eles estão conseguindo controlar justamente através de uma cacetada de mecanismos ali que fazem com que você não consiga deixar transparecer o que está se passando efetivamente. Se você solta a amarra do rubo, aquilo ali vai afundar. Então, assim, o que eu vejo claramente é uma incapacidade de sustentar esse conflito militar, a invasão da Ucrânia, a guerra ali gerada, criada, de modo que esse efeito, mais cedo ou mais tarde, vejo eu, deve ser reduzido até o ponto de acabar ou de virar algo muito localizado na região de Dambás ou algo do gênero, de modo que eu justamente consigo ver a melhoria desse cenário geopolítico médio e longo prazo, e aí médio e longo prazo vai depender, só do que eu estou querendo dizer é que não necessariamente é no curtíssimo, mas eu vejo justamente um caminho para melhoria. Então, volto a reforçar, é algo que não me preocupa nesse momento, cada vez mais fica insustentável para a Rússia manter esse conflito. o, agora me fugiu, acho que é Lavrov, o nome do, o diplomata, o cônsul dele, sei lá como é que é o nome daquele cara, mas já veio a público essa semana, pela primeira vez em bastante tempo, deu uma entrevista, uma declaração, se não me engano, para um jornal britânico, falando da possibilidade de o conflito eventualmente acabar nos próximos períodos. É, pode ser balela, pode não ser balela, o ponto é que, factualmente, eles estão agindo de forma irracional, especialmente no que tange ali violência excessiva com relação a civil, agora recentemente bombardearam uma estação de trem que estava cheia de civil, mais um demonstrativo de desespero, estão recuando, a economia deles está derretendo e afundando, estão perdendo uma quantidade considerável de, chama de brain drain, chama de perda de cérebros de gente saindo da Rússia. Então, assim, acho que aquilo ali vai ter um custo cavalar, não acho que é sustentável por muito tempo. Então, basicamente é isso, acho que a gente está indo em um caminho de, cada vez mais, ver uma redução, de certa forma, do conflito. Isso significa que vai ter menor perda civil? Não, significa que, eventualmente, o efeito geopolítico e da economia global daquilo vai ser menor e menor e menor.